Essa menina pode ser a próxima líder da Coreia do Norte. É a filha do ditador Kim Jong-un. Novas declarações da mídia estatal alimentaram suspeitas de que ela estaria sendo preparada para suceder o pai. Mas muito da vida privada do Kim Jong-un é mantido em segredo. E pouco se sabe sobre a garota. A inteligência da Coreia do Sul a identifica como Kim Joo-e. A idade também não foi confirmada. A suspeita é que ela tenha nascido entre 2012 e 2013. Então poderia ter entre 10 e 12 anos. Kim Joo-e é a única filha do Kim Jong-un e da sua esposa conhecida do público. Mas acredita-se que o casal tenha pelo menos um outro filho. A menina apareceu pela primeira vez em 2022, quando acompanhou o pai no lançamento de um míssil balístico intercontinental. Desde então tem feito aparições ao lado do ditador em vários eventos oficiais. Se a Kim Joo-e se tornar a próxima líder norte-coreana, vai ser a primeira mulher e a quarta geração da dinastia Kim a assumir o cargo. A família governa o país desde a sua fundação, em 1948.